Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Caminho Africano. Hoje estamos prestes a mergulhar no fascinante universo do incrível cantor e compositor nigeriano, o verdadeiro artista multifacetado, Rema. Preparem-se para uma viagem emocionante, enquanto exploramos os segredos, conquistas e o talento extraordinário desse jovem que vem conquistando corações ao redor do mundo. Eu sou Albino Castelo Caminho e você está prestes a descobrir tudo sobre a incrível jornada de Rema, desde sua infância até as alturas do estrelato musical. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora perfeita. Clique no botão de se inscrever e ative o sino para não perder nenhum detalhe dos nossos vídeos incríveis. Vamos entrar no fascinante mundo de Rema. Primeiros anos de vida de Rema. Vamos explorar a biografia e os primeiros anos de Rema. Ele é um músico, compositor e rapper nigeriano de destaque. Nascido em 1º de maio de 2000 em Benin, estado de Edo, Nigéria, Rema cresceu em uma família cristã, sendo o filho do senhor e da senhora Okubo. Ele tinha um irmão mais velho e ele é o caçula da família. Apesar de não ter nascido em uma família desfavorecida, a vida trouxe reviravoltas para Rema. A perda precoce do pai, senhor Okubo, seguida pela morte do irmão mais velho, deixou-o como o responsável por sua mãe. A morte do pai envolve algumas controvérsias, com alegações de seu envolvimento político no Partido Democrático Popular, PDP, em Edo, e sua posição anterior como gerente-geral da editora estatal de comunicação da Airtel. Rema expressou dúvidas sobre as circunstâncias da morte em um tweet polêmico. Da mesma forma, a morte do irmão foi abordada por Rema em um tweet, apontando as deficiências do sistema de saúde da Nigéria, descrevendo uma cirurgia realizada à luz de velas e as consequências de decisões questionáveis do governo, resultando em perdas de vidas. Essas experiências difíceis moldaram a juventude de Rema, tornando-o introvertido. Ele compartilhava suas dores com um urso de pelúcia, pois a escassez de amor em sua infância o inspirou a espalhar amor por meio de sua música. Ele mencionou que, apesar de sua timidez, ganhou confiança na igreja e enfrentou altos e baixos em popularidade durante seus anos escolares. Educação Quanto à sua educação, Rema frequentou escolas primárias e secundárias em Benin. Edu, somente em 2022, anunciou sua admissão na Universidade Estadual de Lagos para estudar artes e ciências, atendendo ao desejo de sua mãe de que ele concluísse seus estudos. Sua trajetória na música Resumindo sua jornada musical, Rema começou na infância como rapper durante o ensino médio. Formou uma banda com Alfa P, mas após um período sem sucesso, seguiram caminhos separados na música. Sua carreira decolou ao fazer covers de músicas populares, sendo descoberto por The Prince após um cover no Instagram. Antes rapper, Rema explorou o Afrobeat, destacando-se em seu gênero musical. Ele já foi artista gospel, inspirado pela música da igreja, mas as dificuldades financeiras o levaram a explorar outros gêneros musicais e a música secular. Em sua vida pessoal, Rema é introvertido, não fuma, nem bebe álcool, preferindo vinho tinto e Pepsi. Desenha desde a infância e aprecia desenhos animados, especialmente Tom e Jerry. Sobre relacionamentos, Rema afirma ser solteiro, mantendo detalhes privados fora das redes sociais. Valoriza lealdade e descrição em uma parceira, evitando pessoas muito extrovertidas online. Propriedades e fortuna Quanto às suas posses e fortuna, Rema mantém esses aspectos fora das redes sociais. Observou-se que possui carros de luxo, como Mercedes-Benz e Range Rover. Sua fortuna é estimada em mais de 5 milhões de dólares. Encerrando nosso vídeo sobre Rema, espero que tenham aproveitado essa imersão na vida e carreira desse talentoso artista. Se você gostou das revelações e histórias compartilhadas, não se esqueça de deixar seu like, comentar suas impressões e, é claro, se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos. Rema, com toda a sua jornada marcada por desafios, superações e paixão pela música, continua a encantar o mundo com sua arte única. Se quiserem mais vídeos sobre artistas inspiradores e suas trajetórias, deixem suas sugestões nos comentários. Agradeço muito por assistir até o final. Até o próximo vídeo!